Saudações, Cavalarianas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje a gente volta com a sequência dos estados mentais dos líderes do Terceiro Reich, com pauta completa organizada pelo nosso querido José Antônio Mariano, nosso Smith, que é um assunto que vários de vocês que ouvem o nosso podcast estão cobrando há algumas semanas. A gente teve umas dificuldades técnicas e de saúde para cobrir nos últimos tempos, mas estamos de volta e já estamos combinando uma sequência de episódios nesse sentido, já que está sendo bem aceito, bem recebido pela audiência. Então, para quem nos ouve, para quem nos vê pelo YouTube agora, participações de hoje, José Antônio Mariano, nosso Smith, grande Smith, dono da pauta, o professor Marco Túlio Freitas, o professor Renato Closs e eu, no caso, que é o que tem para hoje, então sigamos assim. Senhores, tudo bem com vocês? Joia! Você está com uma voz de Darth Vader, cara. Tudo excelente. Vai fazer o quê, né? Smith, meu caro, abrindo os trabalhos de hoje, a gente já tem um retorno para ouvinte, é isso mesmo? É isso, antes de mais nada, meu grande Glenn, meu amigo, ainda bem que você se recuperou, ainda bem que você está bem, bem-vindo novamente, retorno aos nossos podcasts. Como vocês viram, o Bull não está, ele está em outras plagas, em outras construções, mas daqui a pouco ele volta. Temos o retorno. Isso, o Neto, 123, ele disse o seguinte, quando ele assistiu a última edição, ele disse, só uma correção quanto ao psiquiatra Carl Jung, ele não era nazista, inclusive colaborou com o Office of Strategic Service, o USS, e fornecendo relatórios de inteligência para os americanos, inclusive participando de dois planos para retirar Hitler do poder. era conhecido como agente 488, mais ou menos, né, Neto, mais ou menos. Assim, Jung, ele não era exatamente um agente, ele recebeu esse número 488 justamente porque ele não podia ser, ele não podia assinar nenhum tipo de relatório com o nome dele, isso é óbvio, né? E ele não chegou a produzir relatórios de inteligência. O que ele fazia era relatórios de resumos psicológicos, de falas, de orações, de discursos dos líderes nazistas, e junto com uma Suíça que havia se casado com, aliás, uma americana que havia se casado com um suíço, morava perto dele, a Mary Brancroft, junto com ela eles repassavam isso para os aliados. Então, ele não foi especificamente um agente a serviço dos americanos, a serviço dos aliados. Ele só produzia esses relatórios. Que eram relatórios, inclusive, muito bem produzidos, bem feitos, porque ele analisava esses aspectos psicológicos. E existem algumas coisas envolvendo Jung que deixa os Jungianos muito bravos, mas a verdade é que Jung tinha uma veia antecementa importante. Esse foi um dos aspectos que norteou a relação dele com Freud, e eles não se desentenderam exatamente por causa disso, mas depois Jung andou fazendo algumas coisas que não falam muito a favor da biografia dele. Ele, por exemplo, admirava Mussolini, e ok, Churchill também admirava, não é um demérito, pelo menos não naquele princípio, mas é muito claro que se você juntar essas construções, o antissemitismo dele, esse certo flerte com o autoritarismo, e, sobretudo, o fato dele ter assumido a associação internacional, não a associação alemã, como eu disse na última vez. A Associação Internacional de Psicoterapia, depois que a psicanálise foi banida da Alemanha, e a Associação Internacional de Psicoterapia era dominada pelos alemães, tanto que o presidente antes dele era Erich Kretschmer, que foi expulso porque era judeu, essa associação estava nas mãos do psiquiatra Martin Goering, que era presidente da associação berlinense e parente de Goering. Então, quer queira, quer não, é um fato, Jung, infelizmente, flertou sim com o nazismo, só que Jung era suficientemente inteligente, apesar de autoritário, para entender que aquele regime era terrível, tirânico, e que não merecia viver. Nós vamos voltar a falar de Jung em um dos momentos aqui, porque ele faz uma análise a respeito do atentado contra Hitler em 20 de julho, e, curiosamente, ele erra. Para a análise que ele faz. Nós vamos falar a respeito disso. Excelente. Então, já que começamos quentes, não vamos perder o ritmo e vamos seguir com uma das figuras mais polêmicas, no mínimo, que até hoje, quando a gente ouve falar do nome desta criatura, deste grandissíssimo filho de uma puta, e, já começando bem com os elogios, a gente sempre ouve que era um sujeito absolutamente nojento em seus ideais, mas tinha uma pitada de gênio. E a gente está falando de Goebbels. Smith, alvo à frente, fogo à vontade. Isso eu quero ver. Goebbels foi, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais irritantes, mais assassinas. Foi um dos moldadores da filosofia nazista. Vocês não tenham dúvidas disso. Porque se Rosenberg era o ideólogo do partido, se Houston Chamberlain era um dos ideólogos do partido e outros, Goebbels foi quem colocou o partido na rua. Goebbels foi quem fez isso chegar às massas. E o interessante em Goebbels, uma das coisas interessantes nele, é que, como ele sofria de paralisia, ele estava justamente na contramão de todo o homo germânicos, aquela filosofia e aquela construção ideológica nazista, de formar o homem ideal. Se ele tivesse, se ele não fosse quem ele era e tivesse, em algum momento, pretensões de ascender aos quadros do exército, por exemplo, ele não seria aceito. Porque ele era manco. Mais do que isso, muito provavelmente, ele teria entrado nos quadros de assassinatos do programa T4, aquele programa de eutanásia, programado pelos nazistas. É que, felizmente para ele, ele era realmente muito inteligente e, embora ele tenha vindo das hostes mais radicais do socialismo, porque ele deu uma flertada muito boa com o comunismo, como, aliás, o juiz Freisler deu também, e vários outros membros do clã hitlerista, isso fez com que ele fosse para o outro extremo. Ele se tornou um anticomunista ferrenho, assim como um antissemita bastante assassino, na fala, na fala. A verve de Goebbels era assassina em todos os sentidos. Foi ele que empalmou e foi ele que modelou a sociedade alemã para aceitar Hitler como aceitou. Só uma coisa. O fato dele ter sido originado dentro da filosofia política socialista, isso, de alguma forma, influenciou a compreensão dele, está certo? Quanto ao fenômeno de propaganda, está certo? Fenômeno de propaganda política em massa. Isso instrumentalizou o pensamento dele de uma tal forma que ele, quando chega no partido nazista, olham para ele e falam, olha, esse cara é um excelente recurso que a gente não pode deixar passar. Porque esse cara entende de como a propaganda pode ser utilizada. E isso daí tem origem no partido socialista alemão. Sem dúvida. E para você ver, como é que você constrói isso? Como é que você coloca isso para uma sociedade alemã culta, inteligente, para além das questões ideológicas? Era uma sociedade de pessoas realmente muito cultas e inteligentes para aceitar uma pessoa como Hitler. Porque foi isso que Goebbels fez. Goebbels colocou o nacionalsocialismo na rua, colocou Hitler diante do povo. a tal ponto, a tal ponto que não se concebia e não se concebe ainda hoje a existência do partido nazista sem Goebbels. Pessoalmente, era uma pessoa extremamente fria e muito provavelmente com essa pontinha de psicopatia, se não completa, que permeou todo o extrato nazista. a forma de ele falar, o jeito de ele falar, a forma como ele se expressava, a vileza da fala era muito importante. Sobretudo, quando ele falava com outros judeus. Você pega a construção fraseológica de Hitler contra os judeus, Hitler era teatral, e ele falava muito com as mãos. Goebbels também, mas Goebbels sabia que o que diferenciava ele de outros oradores era a impressão, era o tom, era o timbre da fala. Ele não tinha uma voz de soprano, ele não tinha uma voz monumental, mas ele realmente conseguia conquistar as pessoas próximas. Isso foi absolutamente terrível para a construção desse império nazista. Era um tirano, era um sádico, era um sádico, e você vê, ele tinha algumas ressalvas em relação a Hitler, mas ele nunca pôde expressar isso. Uma delas, ele tinha um certo clamor contra Hitler, porque ele queria se separar em determinado momento da Magda Goebbels, e Hitler não permitiu. E isso fundou, isso calou o fundo nele, embora isso não fizesse com que ele deixasse de circular por várias outras mulheres. Várias outras. isso não faz dele uma pessoa naturalmente ruim, mas faz dele, mas através disso a gente consegue compreender o tipo de filosofia utilitarista que Goebbels tinha. Ele era desta forma, e foi desta forma que ele alcançou todos os cenários possíveis no Partido Nazista. Nós tínhamos Hitler, Hess, e Hess depois cai fora, Goering, que nunca foi muito levado a sério como o grande sucessor dele, e em vários momentos Hitler pensou em tornar Goebbels sucessor. E não o fez, e não o fez, porque temia que Goebbels perdesse, perdesse essa locução, essa fala, essa proximidade que ele tinha, no sentido de convencer o povo e fazer o povo transformar-se naquela máquina de combate que ele fez. Porque ele fez isso. quando ele instina no povo todo esse etos germânicos, é disso que o povo vai, é disso que o povo faz. Nós várias vezes no CG discutimos a respeito por exemplo de Rommel, e Rommel é uma figura entre os estudiosos que parece que ou você odeia ou você admira. Eu odeio, eu odeio, isso é muito claro. É um babaco por ser. De qualquer forma, Rommel tinha suas qualidades militares, mas Rommel foi realmente muito construído por Goebbels, bastante construído por Goebbels. E daí você vê a capacidade que ele tinha de tornar esses homens, essas pessoas, quase que em semideuses mesmo. Num momento em que se tinha apenas rádio, né, e a propaganda de jornais mesmo. Então como propagandista era realmente uma pessoa muito boa, fazia um trabalho excelente pro tipo de material que ele tinha. Ô Smith, desculpa te interromper, mas uma coisa que de vez em quando me veio à cabeça e aquele tipo vai e vem essa questão e você matou nesse comentário e acredito que deva ser comum de muita gente isso, porque a gente lembra do ideal nazista e é muito ligado à estética. então é o a pessoa ariana alta, loira, de olhos claros e não sei o que. E a gente olha pro Goebbels, é um baixinho narigudo manco que não tem nada de ariana. E a pergunta que viria na sequência seria a seguinte, se fosse essa mente num corpo de Heidrich, teria mais influência ou menos influência? e daí você matou a situação quando falou assim, o grande meio de comunicação era o rádio. Ponto. Muito provavelmente quando as pessoas viam o Goebbels, já era. Então, olha o problema que tu tá criando aí. Hitler não fazia contato visual com o Heidrich, cagava de medo. Exato. Cagava de medo. ele deixou bem claro isso. É? É? Por isso? Eu cheguei a levar em conta assim, se fosse um Heidrich com esse discurso do Goebbels, qual seria a profundidade? E provavelmente não seria. Não mudaria muita coisa. Smith, vai. Eu realmente não sei. Talvez. Talvez. Mas pra isso acontecer, realmente, Heidrich teria que ter a verba que Goebbels tinha. Se a gente colocar a verba que ele tinha, não sei se ele conseguiria desenvolver exatamente, justamente por conta dessa imposição física que ele tinha. Quando você pega uma pessoa que tem uma imposição física, né? E ela tem a verba junto, ela tem uma imposição oral, é quase um plano perfeito, é quase um conjunto perfeito. É quase. Né? É quase. Fala, Marco. Mas isso daí, é... Isso daí foi uma forma de compensar a inapertidão física dele, né? A gente vê que ao longo da história, você encontra pessoas mancas, pessoas com problema ou com braço defeituoso, como foi o Kaiser, e pra... é... se sair como todo mundo, como líder, como um cara fodão, ele se desperta como um intelectual primoroso. Isso é o Kaiser, isso é o próprio Roosevelt com problema de... de paralisia dele. A gente pode ver como uma forma de compensar, não é? Não, mas é uma forma de compensação. Isso, inclusive, é um recurso de defesa, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. A minha questão é, se Heidegger tivesse esse poder de oratória que Goebbels tinha, se ele conseguiria... se ele conseguiria deixar no mesmo nível uma coisa e outra. Vamos que ele tivesse essa mesma verve de Goebbels, mas ele fosse quem ele era. Tirânico, sádico, assassino. Ele não iria... Da natureza dele, ele não iria se contentar e ficar por trás do microfone. Ele não iria. Ele iria pra... Com certeza. Da mesma forma que o Winston Churchill mobilizou os anglo-saxon falava da Sagrada Raposa, né? The Holly Fox ou Halifax, Kondi Halifax. O Goebbels fez a mesma coisa com os alemães. Mobilizou os alemães pra guerra. Sim, sim. Sem dúvida. Aí, obviamente, que aí a gente vai ver o tipo de mobilização, né? Mobilizou realmente pra guerra, mas além disso, aquele culto à personalidade, né? Todo o programa de extermínio, porque Goebbels tá envolvido até os ossos com o programa de extermínio das minorias, tá muito voltado pra ele também, porque as pessoas realmente se convenceram da natureza malsã, da natureza horrorosa dos judeus. Peguem os filmes que Goebbels mandava produzir. Os filmes que ele mandava produzir, como é que ele fazia aparecer os judeus? Com ratos, como vermes. Você pega isso na natureza daquela população, sobretudo daquela população adolescente, criança, mas não só eles, né? Porque a gente volta a falar dessa sociedade alemã mais madura, todos eles preferiram acreditar nisso. Sabe aquela coisa do inconsciente? Eu tenho certeza que o judeu é um grande canalha, mas eu não tenho certeza se o meu vizinho tem essa mesma certeza. Quando eu sei que ele tem a mesma certeza, as nossas certezas se juntam. E a hora que as nossas certezas se juntam, eu sou muito mais forte, né? Eu me metizo no grupo. Foi isso que Goebbels fez. Foi isso que ele fez. Mas ele canaliza, porque a história do antissanitismo, da criação de preconceitos em relação ao Brasil, isso vem desde a época das cidades e dos estados italianos. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Como homens de finanças, naricudo. Ok, é verdade. Mas em nenhum momento da história você tem um programa tão completo de eliminação como teve na Alemanha. Daí sem dúvida. Não teve. Ele canaliza esse antissanitismo europeu para exatamente esse objetivo. Esse inconsciente sobre essa figura do judeu já permanecia na sociedade europeia como um todo, ele realmente canaliza, mas ele não canaliza para guetização ou para expulsão. ele canaliza para o extermínio. A gente está falando até agora há pouco da estética, da comunicação. É disso que eu estou falando. Ele já pega o inconsciente das pessoas de um preconceito que já havia formulado, já havia enraizado de anos e anos e através de técnicas novas como cinema, Lili Raffestal, aquele pessoal todo da Alemanha que foram inovadores, foram pioneiros, transforma isso num objeto, num meio de um instrumento de uma política nazista atrás, que é ele uma política completa. Eu entendo, o raciocínio é esse mesmo, Marco, mas a minha preocupação não que você tenha feito isso, você não relativizou e a gente sabe disso, mas o antissanitismo europeu. Não, isso ficou muito claro. O antissanitismo europeu que vinha de longa data, vem de longa data mesmo, a gente sabe disso, de Israel falava disso, o primeiro ministro britânico, é que era judeu e sofreu muito com isso, vem de longa data. Quando chega na Alemanha, encontra realmente todos os canais possíveis e imagináveis para a concepção de um objetivo em tudo maléfico. Por que os países anteriores não fizeram isso? O máximo que você tinha eram pogrões, que eram, por si só, horrorosos, mas instituídos pelo Estado. O que Goebbels fez foi nacionalizar, foi legalizar os pogrões. E é da política do Estado. E é da política do Estado. Tanto é assim que Hitler, com toda aquela lenga-lenga antissemita que vai matar, vai matar, vai matar, a hora que ele acende ao poder, o antissemitismo para Hitler esmaece, fica em segundo plano, porque ele tem pessoas para cuidarem disso. Goebbels, Heimler, Heidrich, e toda a raia miúda dos campos de extermínio. Ele só vai falar muito a respeito do judeu de uma forma consistente como ele falava nos primeiros anos dele, quando ele dita o testamento dele, que ele diz continuem combatendo os judeus. Mas compram isso de Hitler e Goebbels transforma isso numa arma de propaganda tremenda, contra, inclusive, as pessoas que não concordavam com isso. E você pega no Estado maior da mão, não. É meio difícil. Mas entre vários generais alemães, tinha alguns que eram contra, não entendiam porque que, não queriam que isso acontecesse. Mas era difícil você ir contra. E até que a gente chega no ponto do Goebbels matar os filhos porque não fazia sentido viver num mundo sem nazismo. Era aí que eu ia chegar, essa lealdade canina, essa lealdade fidelíssima que ele tinha. Ele e Magda Goebbels, Magda Goebbels tinha por Hitler, Magda Goebbels tinha por Hitler uma paixonite muito clara. Engraçado que não parecia ser uma paixão erótica. Não era uma paixão erótica. Era uma paixão de um semideus. Para ela, era um semideus. E quando ela diz que ela não consegue viver numa pátria que não tenha Hitler, para ela, a meu ver, faz muito mais sentido. A meu ver, faz muito mais sentido. Para Goebbels, não. porque Goebbels tinha realmente esse dom de oratória e se a Alemanha permanece, se a Alemanha continua e talvez não tivesse, por exemplo, o julgamento de Nuremberg, que para mim tinha que ter, talvez ele continuasse. Pois ele continuasse. Hitler, por exemplo, eu acho que não continuaria, mas Goebbels talvez continuasse. Então, para ele, o Hitler era o meio, era a pessoa a quem ele devotava toda a sua fidelidade, mas a vida existia depois de Hitler. Para Magda Goebbels, não. E os filhos não tiveram a melhor chance, né? Exato. Então é que a filha mais velha se debateu para não morrer. Lutou. Sabia o que ia acontecer e morreu do mesmo jeito. E daí, com isso, a gente passa de uma situação de discurso aberto, extremo, por uma outra figura que fica muito realmente na retaguarda e que passou, permaneceu depois não no no foco, como ele nunca esteve de fato no foco, mas entrou no sistema e saiu do sistema que é Albert Speer. E aí, como é que a gente trabalha com a mente de Speer? A cara do Marco. Fala, Marco. Ah, pô, o Speer foi... Olha, de todos eles, cara, assim, ele sabia da podridão, sabia, tinha culpa exatamente por causa do esforço de guerra, mas se os ingleses abonaram ele, quem sou eu? Ele conseguiu pular fora, né? É, pois é. Conseguiu pular fora. Speer era um camaleão, é isso que Speer era. Ele se dizia não político, ele era político, ele é erguido como arquiteto preferido de Hitler e assim ele se mantém até assumir a organização toda depois do Ministério das Armas e munições. Fala. E diversas vezes sacaneou Hitler, né? Diversas vezes com o próprio esforço alemão. Ele quebrava alguns protocolos, quebrava alguns projetos justamente para não dar certo. Isso eu não sei. Era errado. Então, então, não sei se ele quebrava. Ele tentava, ele tentou em vários momentos, em vários não, mas em alguns momentos fazer com que as ideias que Hitler tinha a respeito, sobretudo da produção de armamentos, não saísse exatamente daquela forma. Por exemplo, ele brigou muito e isso ele estava certo para que o jato M.E. 262 continuasse um caça, porque foi para isso que foi concebido. Mas Hitler queria o quê? Hitler era um niilista de caterina, ele queria uma arma de destruição, ele queria uma arma de vingança e ele transforma o que é um caça promissor, graças ao bom Deus, num bombardeiro que não dá certo. E em vários momentos Speer interfere desta forma, e em alguns momentos ele conseguiu realmente, mas ele era um cavaleão político, para alguém, para alguém que se dizia apolítico, que não gostava de política. Quando ele chega naqueles, até tenta imaginar o que era o cenário político do terceiro Reich ao redor de Hitler. Devia ser uma coisa horrorosa, acho que pior que aquilo, só Stalin. Sim. Quando você era chamado por Stalin para Moscou, não era para tomar parabéns, não era para tomar os parabéns. E Hitler não, Hitler várias vezes quando ele demitiu os generais, ele dava dinheiro para os caras e deixava cada um na sua casa de campo lá até segunda ordem, Stalin não. Bom, o caso, fazendo uma interrupção rápida, o caso do Mackensen, que já não estava nativa, mas criticou o comportamento das tropas alemãs no início da guerra, mandou carta para um monte de gente e falou lá, 39, ele escrevendo o carta, está acontecendo um monte de absurdo, não sei o que e tal, fica de olho no que está acontecendo. Em 41, o Mackensen foi a caráter, foi com o uniforme completo de Russardo no funeral do Kaiser e o Adolfo não tinha como, pelo menos naquele momento, sumir com o Mackensen, que ele era um herói de guerra já, com um apelo popular muito grande, mas é aquele negócio, fica de boa, toma aqui meia dúzia de vaquinha lá para a Saxônia e fica quieto, e fica de boa. Quando é que isso acontecia com Stalin? Era muito difícil. Mas vamos, então, isso inclusive... Até porque no socialismo não tem vaquinha. É, pois é. Isso inclusive, Mack, é um podcast muito legal, a relação dos generais com Hitler e a relação dos generais com Churchill, com Roosevelt e com Stalin. Eram coisas muito diferentes, mas voltando para Spiel, porque Spiel é uma das figuras mais emblemáticas do terceiro Reich, porque ele envergava a figura de um homem correto, poluto, probo, honesto, dedicado realmente apenas ao esforço de guerra com o bom alemão que era. E ele fez isso realmente. Todo mundo sabe que ele conseguiu em 44, em pleno auge dos bombardeiros, subir a produção de armas. Ele realmente fez isso, mas ele sabia das entranhas do poder. Você imagina o que é você ter que trabalhar com Himmler do lado, Goering do outro, Goebbels. Sabe? Bormann. Bormann. Já começa pelo fato que ele era arquiteto, né? Sem dúvida, mas é verdade. Pois é, para o arquiteto ascender na cadeia alimentar de poder, cara. Mas é verdade. É um dinheiro. Ele vinha, ele vinha de um... Porra, o cara é arquiteto, vai se ter, porra. Ele não vinha do mesmo meio que todo mundo. Ele não vinha. Ele não tinha, por exemplo, pretensões militares. Ele não tinha, né? Não tinha. Ele não conseguia, ele não gostava, inclusive, nem de fazer discursos. Mas quando ele se dedica à causa, quando ele é enfronhado nisso, ele desliza pelas políticas do poder. E isso mostra o quão safo, o quão esperto ele era a tal ponto a tal ponto que ele consegue torpediar a Operação Nero que Hitler havia mandado destruir a Alemanha mais do que ela já estava, ele não só não dá vazão a isso, como confessa a Hitler que não fez isso. E Hitler o perdoa. Mentre aspas. Pelo menos, ele não mandou executar. Quando acaba a guerra, ele pousa de bom moço. porque os ingleses realmente, sobretudo os ingleses ficaram impressionados porque depois, obviamente, souberam do esforço de produção de 44 em pleno auge dos bombardeiros. E ele, em vários momentos, ele consegue passar realmente como uma virgem no Lupanar. Ele consegue passar com isso. Só que aí você... Para o ouvinte, o Lupanar é puteiro, tá? Por favor. Ele quis dizer, mas é puteiro no caso de Teúda e Manteúda, aquelas coisas Tinder. Caso de Tocanta. Exato, exato. Ele consegue se fazer passar por isso. E consegue, de alguma forma, realmente, não enganar, mas circundar os aliados. Até que, realmente, os aliados começam a perceber a importância que ele tinha no quadro de batalha da Alemanha nazista. Já sabiam, ele já era uma figura de pro. Ele tenta se esquivar da responsabilidade de ter recrutado mão de obra escrava. Ele tenta se esquivar da responsabilidade de ter firmado contratos com campos de concentração, com as SS, para produção industrial. E, em algum momento, ele consegue. Aí, ele produz os livros que ele produz, ele escreve os livros que ele produz, em que ele retira, ele tira um pouquinho dele da reta, coloca uma coisinha ou duas lá com responsabilidade dele, mas vai ficar. Esse era o Speer, essa figura dele. Tem mais umas coisas interessantes a respeito do Speer. É um cara que, é um cara que, que nasce à sombra do Hausmann, né? E o arquiteto que Hitler mais gostava era o Hausmann, o Baruch Hausmann. Essa, exato, essa máscara, essa máscara com que ele se colocou ao longo de todo o processo, de todos os anos que ele esteve no Reich. Foi uma máscara. E você, mesmo depois que acaba o terceiro Reich, essa máscara permanece. Se você estabelecer, se você olhar os critérios que, no julgamento de Luremberg, condenaram Fritz Sokel, por exemplo, que era ministro do trabalho e da mão de obra, os mesmos critérios aplicados a Speer teriam mandado ele para a forca. E ele não foi. Ele não foi. Ele cumpriu 20 aninhos em Spandau, acho, e foi morrer em 1981. Então, ele conseguiu realmente se fazer passar por uma figura que ele não era. Ele não era. Depois que ele assume o Ministério das Armas e Munições, ele se tornou a figura central do Reich. Essa que é verdade. Porque ele que produz. A guerra teria terminado muito antes se não tivesse empreendido o esforço de guerra que ele empreendeu. Do lado da Alemanha, se você olha para isso, ainda bem que ele existiu. Ok? Isso é um fato. Ok. Mas é óbvio que ele estendeu o período da guerra e isso fez com que muito mais soldados e pessoas que talvez não precisassem morrer em 44, 45, morreram. E outra coisa, não tinha ninguém perto dele, porque ele lidava muito bem com os industriais, o Reich, de novo, essa capacidade camaleônica que ele tinha, ele dava muito bem com esses caras e ele conseguia fazer esses caras trabalharem como uma orquestra, uma forma uníssona, o que era muito difícil, porque cada um tinha seus interesses. Então ele tinha habilidades políticas que ele fazia questão de esconder, porque ele sabia muito bem o ninho em que ele estava metido. Né? Peter Albert Speer. Maravilha. Agora a gente sai dessa figura quase totalmente civil, embora tenha se mesclado, se misturado a todo esforço de guerra, e vai para alguém que não é tão falado, talvez, quanto a gente gostaria, que é o Keitel. Lá, Keitel! Lá, Keitel! O cara que esse Hitler quisesse passar por cima, mijar nele, faria. Lá, Keitel! Vendeu a alma, né? Vendeu a alma para o Hitler. Lá, Keitel! Conhecido como Lá, Keitel! Lá, Keitel! Nos círculos de Hitler! Lá, Keitel! Ele fez de tudo para ganhar a tal da borda vermelha na calça dele. Fez de tudo! Fez de tudo! Exatamente! Cló, você ia falar alguma coisa do Keitel? Não, vendeu a alma. Vendeu a alma para o Hitler. Esse vendeu. Ele não só se vendeu, como ele reconheceu isso. Para um amigo, lá para 44, mais ou menos, ele chegou a falar isso. Ele disse, eu não valho nada, eu sou um verme. Porque ele reconheceu, tanto é que, nesse período, aliás, antes desse período mesmo, ele queria ir para a frente de combate, porque ele queria ter uma morte razoavelmente digna. e Hitler o puniu, deixando onde ele estava. Tendo cordilha dele! Ha, 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 ha! Keitel! Keitel era a subserviência em pessoa. Era a subserviência em pessoa. Ele realmente, ele baixou, ele relegou todo e qualquer tipo de individualidade à figura de Hitler. mesmo que nós saibamos que Hitler tinha um poder hipnótico sobre algumas pessoas, e ele tinha mesmo, vários generais, como a gente falou, conseguiam, sim, dispor com o Hitler e não sair morto, não sair preso. Ainda que as ordens, ainda que não conseguisse convencê-lo. O Woodstead é um exemplo disso, por exemplo. O Woodstead, tentou falar com o Hitler em 41 sobre Moscou e foi demitido. Mas vários outros generais, Modell, Rommel, Schirner, Schirner menos, porque Schirner era nazista até de carteirinha, era nazista de carteirinha. Mas Modell, por exemplo, Rub, o general Rub, alguém já ouviu falar do general Rub? O general Hans Rub, era um general maneta que saiu de Stalingrado. E quando ele chegou para falar com o Hitler e Hitler perguntou para ele o que era preciso, ele falou assim, o senhor precisa mandar fusilar o marechal do Reich, porque ele não conseguiu suprir Stalingrado. Então, vários generais conseguiam chegar em Hitler e se posicionar diante de Hitler. Keitel, não. Keitel, não. E para azar de Keitel, ou para sorte, depende do ponto de vista, ele tinha ao lado dele uma pessoa que era brilhante, que era Jogholt. Jogholt era uma figura brilhante. Jogholt era muito inteligente. Keitel, não. Keitel era subserviente, tinha uma inteligência muito mediana, muito. Alguém sempre dizia que Keitel era um cérebro de sargento no corpo de marechal. Ele não conseguia tomar decisões, ele era irresoluto. Ele vinha de uma linhagem de militares, onde a obediência, mais do que cega, a um rei, a um rei, era total e absoluta. ele não conseguia se indispor com o Hitler de jeito nenhum e as poucas vezes que ele tentou argumentar com o Hitler, ele foi posto para correr. Então, isso que o Marco falou, dele ser chamado de la Keitel, não era na surdina. Ninguém falava isso no escondido. Era na frente dele e, por incrível que pareça, a mulher dele chegou a falar isso. Você é la Keitel, é la Caio de Hitler. o teu nome é o Keitel. Esculhambar até para a mulher. Ele perdeu, ele perdeu todo e qualquer senso de dignidade. A jeromba, a jeromba do sujeito. Ele perdeu, ele perdeu todo e qualquer senso de dignidade profissional e pessoal, e pessoal, quando ele se coloca totalmente dessa forma absolutamente subserviente e indigna diante de Hitler. O próprio Hitler o menosprezava. Hitler o menosprezava. Aliás, Hitler, ele era muito bom em se cercar de pessoas que ele podia dominar. Ele fazia isso. Então, para ele era mais simples. Tanto é assim que, quando ele demite o Franz Halder, da chefe do Estado-Maior do Exército, todo mundo achou que ele fosse colocar Manstein, Model, ou qualquer outro general de grandes talentos, ele coloca a Zeitzler. Quem que era a Zeitzler? A Zeitzler mal aparecia no Manual de Operações da Alemanha. E Zeitzler foi um dos que conseguiu se indispor com o Hitler. Isso aí. Keitel não. E sempre que você chegava, sempre que os generais chegavam com o Keitel para falar com ele antes de falar com o Hitler, percebiam o temor que ele tinha. Ele tentava fazer a pessoa assumir os pontos de vista de Hitler antes de entrar em discussão com o Hitler. Keitel se desintegrava diante de Hitler. E eu acho curioso que essa... essa falta de respeito que ele conquistou chegou a se espelhar até na execução dele. Se a gente for atrás de fotos e de alguns relatos de como foi o enforcamento dele, é todo um combo de porta do alçapão muito pequena, corda muito curta e todo um negócio feito. E aí, vamos situar. Não estou dizendo que tinha que executar, tinha que sofrer porque era nazista. até acho, mas o ponto não é esse. O ponto é que ele levou 24 minutos para morrer em um enforcamento. Nossa. Entende? Então, porra, é uma coisa muito específica dele. Lá é difícil para morrer, pô. Não é? Pois é. Sim. E aí, pegando Keitel, né, como... exemplo, nem como paradigma, mas como uma pessoa do meio, uma pessoa do meio, a gente entende por que que o plato de 20 de julho não deu certo. Closs, por que que o... não deu certo o atentado contra Hitler? Botaram lá do lado, erraram, botaram do ladinho errado. maldita tampa de mesa alemã. Puta que pariu. Porra. Não deu certo. Maldita tampa. Porra. Como diria Churchill? Maldita mesa. Os alemães conseguiram ser inúteis mais do que os inúteis. Porra. Puta merda. Marque, por que que não deu certo o atentado de 20 de julho? Sabe que... Deixa eu desvirtuar um pouco a discussão. Quando eu converso com gente do calibre intelectual do Smith, eu passo a reanalisar algumas certezas. E eu acho que isso é bem saudável. Isso não só o Smith. A gente está aqui com o Marco, com o Paulos, que a gente pode falar no final do episódio uma iniciativa acadêmica deles agora. E eu, sabe, um relles leitor de história militar. Mas eu acho que... E estou indo no achômetro agora, assumindo o meu achômetro. Confiaram em quem não devia ser confiado para início de conversa. E daí, todo o desenrolar, a questão de... Do costume alemão de fazer relatório até para reunião secreta. Então, depois que a explosão não acontece, não tinham combinado para o pós, pegaram a lista de quem seriam os cabeças do negócio depois da morte do Hitler. Eu acho que todo o negócio foi mal planejado, na verdade. Eu acho que não tinha muito como dar certo. o planejamento é da alemão. Pois é, pois é. Exatamente. Mas assim, a Kombi também foi planejada por alemães e... E a Kombi, né? Olha, quem é aliado pode sacanear até dizer chega. Até para... Porra, sério. A questão aqui, isso aí que você falou, Mark, foi o que Jung falou. Ele falou assim, os alemães estavam desorganizados para fazer o golpe de 20 de julho. E é aí que eu errei junto com o Jung, é isso? Essa é a tampa. Essa é a tampa. Essa é a tampa, tá? Agora, só uma parte aqui que eu faço, o Schmidt. Quando eu quero sacanear o pessoal canhês, eu falo, porra, se os alemães não conseguiram fazer o socialismo dar certo, negão, não vai ser brasileiro. Porra. Exatamente. 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 Quando eu falo que isso é a tampa, é porque isso é a superfície. Isso é superfície. O dia 20 de julho não deu certo, foi menos pelo planejamento inadequado, inconsequente, e mais pelo estado emocional desses generais. Eles estavam atrelados a um juramento a Hitler. Você pega os generais, todos eles, todos eles não, mas vários deles, Klug, por exemplo, que ficou naquela vai, não vai, vou, não vou, o próprio Rommel, que ficou vou, não vou também. E se ele empresta o nome dele ao golpe, o golpe ia dar errado, da mesma forma, tá? Talvez nós falássemos de uma outra forma de Rommel hoje. Mas o fato é que desde o princípio, o golpe estava fadado a dar errado, porque o estado emocional, o estado psíquico dos generais alemães é contra isso. Eles não são os generais latino-americanos, que dá golpe todo dia, a Bolívia tem 70 anos, os italianos. Por exemplo. Golpe atrás de golpe, eles não são assim. Ou seja, você está dizendo que para dar certo tem que ser latino, né? Tem que ser latino. Quem quer que dá um golpe de estado? Contrata a gente. A gente não mete a porrada em quem está lá em cima. Sabe, porque Hitler foi muito esperto e aqui a gente fala dessa psicologia dele, quando ele faz os generais jurarem lealdade à figura do Führer, à figura dele. E quando isso acontece, ele vem para a frente da lei, mas ele fica atrás dele. O juramento é a Hitler. E nós estamos falando de generais prussianos, generais que vieram da primeira guerra, ecos da guerra franco-prussiana. Esses caras para se insubordinar é uma coisa horrorosa, uma coisa difícil. É um par. É um par. É terrível. É terrível. Eu fico surpreso que eles tenham chegado à fase da conclusão, da realização. Sim, exatamente. E eles conseguiram, chegaram mesmo, mas desde o princípio estavam fadados ao fracasso por causa disso. E aos trancos e barrancos, né? Sim. O inconsciente daqueles generais já era uma arma contra eles, uma pistola apontada para a cabeça deles. Eles não conseguiam se insubordinar. Gente, em 1945, Berlim em chamas, os russos bateram na porta. Eu falei disso na última sessão, o general Fongrein, eleito marechal da Luftwaffe, o cara entra no bunker para receber o comando da Luftwaffe, entra todo cheio de si porque eu vou fazer essa guerra terminar, nós precisamos terminar 10 minutos com o Hitler e ele liga... Totalmente diferente. 10 minutos com o Hitler e ele liga para o general e ele fala assim, vamos ganhar essa porra! A mesma coisa que o técnico do Barcelona aos 45, fala, dá para virar, dá para virar contra o Bayern. Desculpa, não dá, não dá. Esses eram os homens que tentaram derrubar Hitler. então, toda a sequência, toda a sequência dos eventos tiveram a ver com esse inconsciente coletivo deles de não podemos nos insubordinar. Nós sabemos o que está acontecendo, está errado, vamos perder a guerra, o mundo vai ficar horrorizado com a Alemanha, mas nós temos um chefe e devemos lealdade desse chefe. foi por isso que o 20 de junho deu certo. Tudo bem, tudo bem, mas o cara que fez a cotação ali da pólvora foi imbecil, né? E olha que alemão, foi imbecil, porra, general que não sabe, porra, fazer uma bomba dar certo é foda, legal? Mas o problema eu acho que o Churchill depois do golpe disse, vamos embora que isso daí é manteiga derretida, vamos passar por cima desses caras. O Mussolini não estava lá no dia também? Ele chegou depois. Ele foi visitar lá depois. Porra, podia ter levado tudo de uma vez, né? Ele chegou depois, né? Ah, não, 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 peraí, aí ia tirar a graça de como terminou o Mussolini, porra, peraí. E aí a hora que o golpe dá errado, porque você vê a execução do golpe, você vê as sequências depois da explosão, é uma coisa extremamente amadora. Sim. Não é alemães que fizeram aquilo, não é possível, mas fizeram, e fizeram justamente porque tinha que dar errado. A ideia central me parecia ser assim, bem inconsciente, tá? Precisamos mostrar para o mundo que não são todos que pensam como Hitler. Precisamos deixar um legado para a história, uma tentativa de resistência dos generais. E o mais engraçado é que até hoje são vistos como traidores. Não é assim? Até hoje. Até hoje são vistos como traidores. Depende dos autores, eu já vi autores aqui enaltecendo muito o Stauffenberg. Tudo bem, tudo bem, mas ali no julgamento, no direito militar, institucionalmente é visto como traidor. Assim como Almirante Kaltschek também foi. É visto como traidor. Agora, e se tivesse dado certo, eles seriam vistos como traidores? Ah, vou pegar. Aí são outros 500. Aí são outros 500. Daqui do meu ponto de vista, e é bem meu ponto de vista mesmo, foram heróis. Foram heróis. Claro, sou antinazista, eu não consigo nem pensar como eles. Para mim, foram heróis. Mas para mim, ficou muito claro desde o princípio, estudando isso, que eles estavam fadados ao fracasso, porque a ideia de juramento que eles tinham em relação a Hitler era muito soberana, era muito superior. Era algo envolvido no DNA dos caras. Era se voltar contra algo que para eles era sacrosanto. Era divino, quase. Era como se tivesse um diabinho falando, olha, olha o que você está fazendo, olha o juramento, toda hora. Exatamente isso. Vamos continuar com esse golpe, vamos continuar com essa tentativa, nós sabemos que vai dar errado, porque nós estamos fazendo tudo o possível para dar errado, vamos continuar realmente para deixar esse legado. Para deixar. E deixaram. De alguma forma, deixaram. Mas depois que acaba, depois que passa o golpe, você pega os generais que participaram, pô, desculpa, é uma mancha na folha corrida de Guderian ele ter participado daquele, do julgamento que sentenciou aqueles homens, do conselho militar que sentenciou aqueles homens. Porque quem julgou mesmo foi aquele maluco do Freisler e o inferno tem em boa conta, que era comunista, que era comunista, né, aprendeu muito bem com o Vichinsky, mas o plot não deu certo, o complot não deu certo por causa disso. E Jung, naquele momento, apesar de ter toda a história, apesar de ler os relatórios, apesar de assistir os discursos, apesar de ter sido colocado a par do que aconteceu, ele ainda achou que o plano não deu certo porque os generais estavam desorganizados. Ele só esqueceu, talvez, ou se esqueceu não passou para a posteridade, dizer que eles estavam desorganizados emocionalmente para o golpe. Se eles estivessem organizados emocionalmente, talvez tivesse ocorrido. Muito bom. Interessante. Pegando um gancho que você falou de DNA agora, a gente precisa falar do assunto mais delicado entre todos os assuntos que envolvem o nazismo, que é justamente a solução final e quem botava a mão para isso funcionar. Smith, Ries, como é que dá para entender a mente do comandante de Auschwitz? A ciência diz que o homem é diferente da mulher entre vários aspectos, porque o homem compartimenta as coisas. Então, ele tem a caixinha do trabalho, ele tem a caixinha do afeto pela família, ele tem a caixinha do futebol, ele tem caixinhas. E a mulher não. A mulher não tem muito esses compartimentos bem estabelecidos. Isso, inclusive, é uma das habilidades que elas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo e várias vezes bem feita, é verdade. O homem não. Eu acho que Ries levou isso ao extremo, porque foi o que nós falamos na última sessão, no inicial lá. A casa dele, a casa onde ele cuidava dos filhos, ficava dentro do campo. As crianças dele, as crianças dele viam os prisioneiros, pelo menos viam os prisioneiros cuidando do campo, não tinha acesso direto realmente à estação de trabalho, mas viam. Esse homem, ele passava oito, dez, doze horas mandando pessoas para a morte o tempo inteiro, chegava em casa e brincava com os filhos. Caramba! Como é que nós aqui vamos conceber uma história dessa, uma coisa dessas? O cara precisa estar absolutamente convencido e emocionalmente convencido de que ele está fazendo alguma coisa muito certa para ter um comportamento desse tipo. E uma vez perguntaram para ele, como é que você consegue deixar os seus filhos, como é que você conseguiu criar os seus filhos tão perto assim do abismo? Ele disse assim, eu protegia meus filhos. E ele protegia mesmo, ele protegia os filhos dele. Para ele estava muito claro, né? Estava, estava. Aquela cerca que existia e que fazia as crianças olharem o campo, para ele era suficiente, porque o abismo mental que existia ali era muito grande. E para ele era suficiente. Ele não precisava de outras espécies de proteção. E como é que a gente encaixa isso numa psicopatia, numa doença psicológica? Pois é, nesse caso, eu não sei nem se ele era psicopata, porque a psicopatia ela tem alguns sintomas. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Na verdade, o que ele tinha era uma assertividade emocional. Ele, como vários outros chefes de campo de concentração, e Riz era um dos menos corruptos. Era um dos menos corruptos. Tanto é que o campo dele sofreu algumas auditorias, pegaram algumas coisinhas, mas nada parecido, por exemplo, com o Kramer, que roubava pra caramba. Era assertividade emocional. Na cabeça dele, ele tinha certeza realmente de que aquilo era certo. Essa compartimentação afetiva era muito clara. Por um lado, ele tinha o que ele julgava apenas um trabalho, era só um trabalho, e um trabalho em prol da Alemanha, que, ocasionalmente, incluía matar pessoas. Ok? Tanto é que ele se considerava um soldado. Pois é. Vou abrir uma citação, palavras dele, aqui depois, nos relatos, nos julgamentos dele. Aspas. Nós executamos aproximadamente 400 mil judeus húngaros em Auschwitz no verão de 44. Execuções em massa através de envenenamento gasoso tiveram início durante o verão de 41 e continuaram até 44. Eu, pessoalmente, supervisei tais execuções em Auschwitz até 12 de janeiro de 43 e sei o porquê de ter continuado em minhas funções na superintendência dos campos de concentração. Fecha aspas. Filha da puta. Uma mente absolutamente anestesiada no aspecto afetivo. O aspecto afetivo dele em relação ao trabalho e a esse tipo de trabalho realmente não existia. Ele guardava um pouco da afetividade dele ou toda a afetividade dele quando ele saia do trabalho. Coincidido de sair do trabalho era apenas atravessar uma cerca, mas não importa. Ele compartimentava isso realmente muito bem. Esses homens é que tornaram possível esses campos de extermínio. Você pode ver que muito da cifra mítica de 6 milhões de judeus para mais ou para menos não importa, advém do orgulho com o que ele diz que no tempo orgulho, mas um orgulho profissional. Nada contra os judeus. Orgulho profissional. Mas o meu trabalho era esse e eu fiz ele muito bem feito. Fazendo meu trabalho bem, né? Exatamente. O processamento, olha a ideia, o processamento de 2 milhões de judeus. O processamento. Quer dizer, quando você olha para Riz e tenta olhar para Auschwitz sobre o olhar dele, era um campo de trabalho. Não era nem um campo de trabalho, era o campo do trabalho dele. O fato de haver pessoas ali que estavam morrendo de forma absolutamente desnecessária era uma questão menor. efeito colateral. Esse homem foi um dos homens convencidos pela política de Goebbels, pela propaganda de Goebbels, convencidos pela política de Hitler, estimulados pela política de Himmler a fazer o tipo de trabalho que fizeram. E você pode ver que Auschwitz é emblemático, porque Auschwitz era conhecido como o Anus Mundi, o Anus do Mundo. então nós sabemos o que que sai pelo Anus. Não é? Exato. Então todo o corpo da Alemanha era um corpo que estava se purificando, todos esses excrementos humanos precisavam ser canalizados por uma grande cloaca e alguém tinha que administrar essa cloaca. quis o destino que fosse o Riz e mais outros vários comandantes de campo. Mas Riz é o mais emblemático por conta disso. E depois a forma como ele foi caçado, foram britânicos, foram ingleses e ingleses judeus eu acho que caçaram ele, diz muito a respeito do tipo de homem que ele era. Ele se arriscou inclusive para voltar a falar com a família. E ele, tanto quanto vários outros, nunca se arrependeu. Nunca. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante de Heichmann e a gente vai chegar no julgamento dele quando a Anna Arendt fala da banalidade do mal. Essa é a banalidade do mal. Sabe? O Marco levanta da cadeira dele e vai pegar um café. É uma coisa absolutamente normal. Para eles era exatamente isso. A forma, o tom monocórdio com que, por exemplo, Heichmann fala durante o julgamento é quase uma maneira de dizer vocês estão preocupados com isso? isso é um trabalho como outro qualquer. Porque eles estão obedecendo ordens e pronto, né? É. E Heichmann foi desse jeito. Heichmann fez isso. E vai continuar sendo, sabe, a pessoa, justamente porque era chefe de Auschwitz, como emblema de todo o mal que essa Alemanha representou, essa Alemanha nazista representou. Então, pois é. E daí você já citou o Heichmann, mas a gente vai voltar porque a gente tem três pontos interessantes aqui. O Heichmann enquanto administrador, o Heichmann enquanto ponta logística, de organização logística, né? Mas vamos aprofundar daqui a pouco. E outro que eu acredito ser um dos grandes nomes também, justamente dessa compartimentalização, não sei se acertei a palavra, que você comentou agora, que é muito difícil admitir o que e como Mengele fazia o que fez em nome da ciência e acreditando plenamente que ele estava ok. Exato. Só queria fazer uma parte aí para não dizer que vamos botar já, já que a gente está abrindo a cancela do inferno, seria bom e interessante também falarmos também da contribuição feminina no campo de concentração, né? A Irma Grise, né? A Rona Borma, que foi tudo gente boa, porque a mulher está ligada, né? A afetividade, ao carinho, aquela coisa de mãe e geraram duas grandes filhas da puta, né? Boa. Sem dúvida. Você, o livro Ravensbrück, que fala do campo de Ravensbrück, né? É. Está dando som? Está dando retorno aqui? Não, de um calhamacinho, né? Um tijolaço. Mas segue, o som está bom. O campo de Ravensbrück, o campo de Ravensbrück, só para mulheres, sofreu experiências com mulheres horrorosas, conduzidas por médicas, médicas. E isso que o Marco falou, é exatamente isso, é difícil você conceber essa ideia. É claro que nós estamos falando de seres humanos, é óbvio, mas quando você olha para a figura feminina, sabe? Não adianta, gente, você lembra da sua mãe, um abraço. É. Minha mãe é minha mãe, pô. Como é que vai fazer isso aí? Fez. E isso, a Gris, que ele falou, que era a cachorra, a puta de Josh, ou qualquer coisa assim, ela era absolutamente terrível, terrível. Os prisioneiros tinham muito mais medo dela do que qualquer outro capo. Isso também é uma história muito boa para se falar em algum momento. Esse papel feminino, porque durante muito tempo, os alemães não colocaram a força, feminina de trabalho, em prol do esforço de guerra, para preservar essas mulheres. Mas preservar não porque também eles achavam que elas eram seres divinos, porque elas eram reprodutoras. Você pega a história do Lebensraum e isso fica muito claro. Então, essas mulheres foram para campos de concentração e fizeram coisas horrorosas, terríveis. Terríveis. E Harvestbrook espelha muito isso. Klaus ia falar alguma coisa de Mengele. Não. Foi o... O Mac que comentou de Mengele. Não foi? Foi o Mac. Foi o Mac. Puxei ele porque ele é o próximo nome e ele fez várias coisas que a gente sabe, muitas coisas que a gente não sabe. Carqueteiro aqui em São Paulo, ele. Pois é. Foi ele que afogou lá no litoral. Foi? Foi, foi, foi. Eu ia fazer MDF com ele, mas ele cobrou um preço muito caro, aí não deu, né? Não deu. Foi ele que afogou no litoral. A minha cor já era um pouco complicada com ele. Quando ele me viu branco assim, desse jeito, disse assim, vou cobrar muito para ele. Então, não deu certo, não. O Mac que não tem a gente boa. Tem altas qualificações no Facebook, lá no Marketplace, lá. O Bengley é o emblema da ciência a serviço do mal, que começa com o programa T4, que é o programa de eutanásia nazista, quando médicos se colocaram à disposição de um regime genocida, assassino, para extirpar do corpo sadio alemão pessoas que eles consideravam inúteis. Doentes mentais, down, alcoólatras, prostitutas, fizeram isso de um monte. Mataram, mataram. Então, o Mengley foi criado nesse caldinho de cultura. E quando o Mengley vai para Auschwitz, ele tem a ideia de que aquilo vai levá-lo a ganhar um Nobel da medicina, que ele vai ser a pica das galáxias da ciência médica alemã. E faz tudo o que faz, e a gente sabe como é que ele faz. Agora, presta atenção. Era médico. Era médico. O médico, ele conhece razoavelmente as estruturas anatômicas humanas. Ele sabe, por exemplo, qual que é a estrutura do globo ocular. Ele conhece, ele sabe disso. E ele sabe que a pigmentação do globo ocular tem a ver com hereditariedade. tem a ver com genética. Por que cargas d'água ele fazia injetar corante nos olhos das pessoas? Onde que isso é ciência? Isso é maldade. Onde que é ciência você injetar tifo, difteria, varíola, difteria não, mas varíola, e quaisquer outros vírus, para ver a progressão da doença? Aí eu pego vários comentários que a ciência avançou muito na era nazista. Comentário comum. Comentário comum. Não, o que a ciência tinha, o que a ciência médica, ciência bruta, hard science, tinha na Alemanha, de graças ao que eles estavam matando dentro do campo de concentração, que eram os judeus. Os nobéis eram judeus, não eram nada alemães. E esse pessoal, assim que viu a... Porque eles estavam bem próximos do poder, assim que viu a coisa de gringolá com Hitler, se meteram dentro de um barco e foram embora para a Inglaterra. A maior transferência de cérebros que nós temos na idade contemporânea é exatamente essa. Essa. Neu saiu e foi embora para o Reino Unido. Então não... Só ficou subalterno, só ficou a raça miúda. A raça miúda aí. Só os piores. Os piores. Então, Mengli, ele é emblemático por causa disso. Ele fazia essa ciência, que não era ciência, assassina, perseverar, e ele fazia isso ficar cada vez mais evidente nos meios científicos alemães. Eu sempre, sempre gosto de levantar o livro do Christian Grau, que é Crer e Destruir, que fala a respeito dos intelectuais que ajudaram o Hitler a assumir o poder e a levar a mortandade como ele levou para a Europa. Nós estamos falando de um país culto, um dos países mais cultos da história e que ainda era muito culto no tempo que Hitler chegou. Essas pessoas se colocaram ao serviço desse insano. O livro do Christian Grau, que tem lá as suas deficiências, sobretudo na fala, que é meio pernóstica, mas é muito bom. Você pega os caras que fizeram, que lideraram os Ancest Grupen, fizeram esse tipo de ciência. Eram homens muito bem dotados intelectualmente. Doutorados. Doutorados. Doutorado. Esses homens se entregaram a isso. Eles tinham uma noção muito clara do que era certo e o que era errado. E eles torceram isso. Eles fizeram o errado porque eles sabiam o que era errado. Eles fizeram o dar certo. Eles preferiram achar que aquilo era o certo. Em nome do quê? Em nome da Alemanha? Existe uma reportagem muito boa. Eu acho que é da Deutsche Welle. Deutsche Welle é o país que fala exatamente disso. Os doutores de Hitler. São aqueles que têm doutorado que estavam a serviço da máquina de matar mesmo do 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 O que me lembra muito da ação da unidade 731 que operou muito nessa mecânica de inocular doenças ver a pessoa mirrar sofrer estudar anotar o negócio. Isso daí isso daí Mark também inocular doença ver progressão de doença maldade ninguém está relativizando isso. bom tá mas é assim na história é estamos repletas de gente também assim boa do lado de lá. Sim, sim, sim. Cansaram de fazer isso e o programa de destruição em massa sim, sim isso acontece o programa de Tuskig dos Estados Unidos fez isso inoculou realmente fez isso com a comunidade negra só que isso depois foi descoberto e eles tiveram mas tem uma coisa interessante mas tem uma coisa interessante mesmo o programa Tuskig que foi uma filha da putagem ele seguiu os protocolos os parâmetros estabelecidos na época ele seguiu ele seguiu não eram os mais adequados não era mais o que tinha eles seguiram eles seguiram isso não quer dizer que tinha sido legal não foi depois o governo americano teve que indenizar cada uma das pessoas agora o programa 731 dos japoneses a unidade 731 e todo o programa médico alemão era por si só assassino eles não colecionaram nada nada em termos de avanço médico tá pra ciência não conseguiram eu li uma reportagem uma vez que tentou levantar alguns fatos que segundo a ciência nazista o mundo alcançou até então até teve até teve mas vamos combinar uma coisa a gente vai fazer o uso disso muito grande e tem mais uma coisa e tem mais uma coisa apesar disso apesar disso a reprodutibilidade das experiências que eles fizeram que é um dos pressupostos da ciência não pode ser feita não pode ser feita você não vai matar pessoas mas isso é uma coisa corriqueira dentro de 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 regimes ditatoriais né sim regimes autoritários tem essa mania a gente vê isso na alemãe nazista essa 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 despreocupação com com as pessoas em pretensa ciência você também vê isso dentro do regime socialista tranquilo na boa tá certo? sim hoje e a gente vê isso todo dia tem uma ideia muito em vaga que eu acredito que é muito pra mim é muito plausível que os chineses retiram órgãos dos seus presos políticos sobretudo dos uigures tem um grande campo de concentração na China com mais de um milhão né e ninguém tá tá vendo isso então sim é feito é que no conjunto no conjunto Mengele que de novo né era uma mente absolutamente doentia e Mengele era absolutamente doentio ele não precisava mas ele por exemplo ficava ele não precisava mas ele fazia questão de ficar na rampa em que desembarcavam os judeus a presença pra exercer o poder de esquerda e direita só pra isso ele fazia questão de ficar ali pra identificar os gêmeos porque ele queria ter experiência com gêmeos porque qualquer ideia se eu consigo entender como é que os gêmeos são produzidos eu posso produzir gêmeos trigêmeos em várias mulheres da Alemanha e triplicar a população alemã num curto espaço de tempo pra ocupar os espaços vitais pra que a Alemanha possa dominar e aí dadas as experiências que eles fizeram com gêmeos judeus de costurar um no outro qual que é a ciência em volta disso você pega as anotações deles são terríveis são terríveis as especificações o fato a Universidade de Heidelberg várias vezes mandava comunicados pra Auschwitz e isso quem fala é o doutor Mikkels Nisley no livro dele o testemunho de Auschwitz um médico em Auschwitz a Universidade de Heidelberg pedindo pedindo especificações muito claras de crânios e de esqueletos o que que você fazia? você matava o judeu que tinha aquelas especificações ou você achava que tinha descarnava o sujeito e mandava pra Heidelberg pros caras estudarem pros caras estudarem onde é que tem uma ciência nisso? e mesmo que haja e mesmo que haja vamos supor que haja a camada de sadismo em cima dessa ciência torna essa ciência terrível torna essa ciência imutilizável completamente completamente né então o Mengele e consegue escapar né ajuda de de vários setores só não consegue só só não consegue escapar da praia de Bertioga a praia ela também pegou jacarela em Bertioga é e é uma pena e eu vou ser sincero eu espero que ele tenha sofrido literalmente morreu na praia literalmente morreu na praia eu espero que ele tenha sofrido embora parece que ele tenha tido um ataque do coração e depois se afogou né é uma pena porra 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 tu tem ataque tá no meio da praia tu vai morrer do coração e afogado caralho rapaz e ainda tem interno eu acho pouco também pouco 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 e aquela carinha que ele tinha de bom moço porque já viram a carinha dele é uma carinha de segundo plano ele nunca aparece em primeiro plano ele não aparece ele aparece sempre em segundo plano não tem alguns relatos dele aqui no Brasil tá no interior de São Paulo etc que é o bom velhinho o bom velhinho é coisa de carpintaria ah exato a mesma coisa a mesma coisa com o Ricardo Clements Arkman que é capturado em Buenos Aires uma coisa que eu ia brincar que você brincarão mas porra enfim você disse dos gêmeos é o Cândido Bodói que é a cidade do Rio Grande do Sul exatamente e sim de repente teve um boom de especialista pra tentar decifrar porque Cândido Bodói no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul né é é é é lugar da quinta coluna aqui no Brasil mas tudo bem é porque no Rio Grande do Sul é teve tanto gêmeo e uma da teoria conspiratória né que anda lá no bico das pessoas é que Mengele deu uma pernada lá né então e se ele deu uma pernada lá e foi ele que conseguiu ele conseguiu agora você imagina esse cara numa Alemanha que venceu sim puta que pariu já pensou né essas são as pessoas que fizeram o queiro nós vamos dar uma arrematada disso no final e e já seguindo né porque tem muito a ver um com o outro nós falamos isso o Ricardo Clements que é sequestrado em Buenos Aires o Achman e levado pra e levado pra Jerusalém é é ele ele Achman era a raia miúda ele era a raia miúda ele não era o ele não era sabe você pega os estamentos ele tava lá em quarto quinto na minha iraquia mas de uma dedicação de um profissionalismo bem alemão embora fosse austríaco bem alemão bem alemão tá a Hungria que que não era extremamente antissemita era só antissemita não era extremamente antissemita a Hungria ela consegue de alguma forma preservar os seus judeus até 44 quando é invadida pela Alemanha ela é invadida pela Alemanha Achman vai pra Hungria em meses ele consegue mandar 800 mil 800 mil judeus pro campo de participação em meses em meses em meses ele 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 concebeu uma logística tão perfeita que ele conseguia realmente reunir as pessoas em planos específicos e despachá-la pra campos específicos e ele tinha orgulho disso tanto é que voltamos a falar uma pessoa como ele absolutamente se olha pra ele você não dá nada pra ele parece uma pessoa um funcionário público qualquer mecânico da Mercedes-Benz é exato você leva o seu carro pra ele consertar fácil cara tranquilo fácil sabe esse cara foi o responsável pela morte de milhares de judeus responsável direto sim porque ele que organizou toda aquela máquina ele que organizou e você sabe eu também gosto muito desse exemplo do filme Cospiracy vocês já viram Cospiracy com Stanley Tucci e o Kenneth Branagh é um filme sensacional sensacional tá é claro que quem se sobressai é o Kenneth Branagh porque ele faz Heidrich e Heidrich é aquela primadona que a gente sabe agora Stanley Tucci ele faz um Arkman que é o verdadeiro Arkman que é a figura de fundo sabe aquele burocrata dedicado tanto é aquele que faz a ata das reuniões da reunião burocrata dedicado que sabe conhece os meandros conhece os bastidores sabe quais cordões puxar aquele era o homem responsável pela morte de centenas de milhares de judeus e a hora que ele tá né dando o depoimento dele em Jerusalém ele é absolutamente profissional absolutamente várias raras vezes raras vezes segundo quem assistiu ao julgamento percebe nele algum traço de emoção no mais é de uma frieza sem sem parâmetro é uma coisa horrorosa agora você pega Arkman e multiplica quintuplica isso por toda a Alemanha eram esses burocratas que fizeram o que fizeram entre 1939 e 1945 excelente excelente senhores já estamos com o horário levemente avançado eu só queria encerrar uma coisa sim sim eu ia chamar considerações finais dos senhores aí eu só queria encerrar uma coisa que é importante tudo isso que a gente está falando quer dizer toda essa Alemanha que foi tomada por esses genocidas psicopatas tem um nome a Alemanha entre 1939 entre 1933 e 1945 foi tomada pelo que o psiquiatra polonês Lomas Eversky chama de Poneros a Ponerologia que é o governo administrado por genocidas psicopatas quando ele escreveu esse livro esse polonês Andrei Lobozevski ele escreveu o Ponerologia psicopatas no poder quando ele escreveu ele estava se referindo à República Popular da Polônia ele se referia mais à Polônia mas é claro que tudo que ele falava a respeito da Polônia comunista se aplica à Alemanha nazista esses homens conseguiram se reunir e conduzir de novo um dos povos mais cultos da Europa a realizar situações a realizar atos absolutamente indescritíveis e entre esses atos esse antissemitismo eliminacionista alemão talvez seja o mais terrível eu falei isso acho que na última sessão no nosso último Estados Mentais e volto a falar a Alemanha ter invadido os países ter feito a guerra ela não fez mais do que qualquer outro país fez ao longo da vida ao longo da história todos os países fizeram isso o que distingue a Alemanha foi ela ter inaugurado uma guerra dentro da guerra e inaugurado uma guerra contra civis desarmados apenas por serem judeus e aí a gente fica se perguntando por que a Alemanha se entregou a isso eu sempre digo que a Alemanha foi tomada por um delírio alucinante de supremacia centrada no selecionismo racial num mundo em que eles e só eles os alemães eram senhores eles reformariam a Europa depois o planeta ao seu modo se constituindo eles e não os judeus o novo povo privilegiado porque é exato eles se constituírem o povo escolhido por Deus só que tem uma coisa o povo escolhido por Deus mas qual Deus não o Deus dos judeus é por isso que eles precisavam criar uma nova religião o partido nazista não era só um partido era realmente uma proto-religião dali eles iam surgir dali eles iam fazer uma nova religião e aí eles seriam o povo escolhido de um Deus criado por eles o Deus que eles criariam era a imagem e semelhança deles não que nós concebemos como cristãos somos criados a imagem e semelhança de Deus eles inverteram todos os polos eles inverteriam todos os polos maravilha Marco Túlio Freitas Simons rapaz o assunto é tão pesado tão pesado que eu acho que eu vou beber caipirinha daqui a pouco Dom Paulos considerações finais foi difícil foi difícil outro episódio sensacional uma aula do nosso querido Smith eu quero saber nós vamos ter que puxar mais gente porque isso está fazendo um sucesso danado pesado pesadíssimo temos que trazer mais figuras para o Smith destrinchar e fazer essa essa análise correta espetacular de todos esses líderes sensacional se ele se ele abriu o alçapão vermelho falar de Lenin Trotsky e Stalin a gente vai demorar dois dias aqui dois dias aqui vai faltar xingamento é uma observação ou é um uma sugestão de pauta isso se colocar mal seu pote aqui putz putz vai vai olha meu Deus do céu isso vai ser vai ser vai ser como a gente brincou sexta-feira 13 parte 427 agonia final eu vou eu vou eu vou me despedir é só deixando mais uma coisa importante tá é quando a Alemanha termina quando a Alemanha acaba a guerra termina a guerra o o macho alfa alemão está destruído está destruído tá mas esse macho alfa alemão ele trazia suas pequenas os seus pequenos pecados se a gente pega por exemplo a gente pega o exército alemão as SA as SS a homossexualidade que eles abominavam tava muito perene neles tava muito presente então esse machismo dominante deles também não se constituía também não era realidade o que mostra o quanto o partido nazista era uma fachada é por isso que ele não podia vencer e não podia sequer existir porque era uma casca vazia era um conteúdo vazio sobretudo da espiritualidade sobretudo da espiritualidade substituir Deus e tentar brincar de Deus é uma coisa muito perigosa valeu gente foi sensacional os alemães só uma parte aí aí é sacanagem os alemães se vestiam de mulher muito afinal alemão se vestia de mulher o que os aliados tinham daquelas mulheres que vinham no campo pra fazer divertimento dos soldados de Limarlene e companhia mas faziam com homem rapaz existem imagens pra quem tá acompanhando a gente pelo youtube tá na tela parecia olha eu te falo o seguinte porra parecia disciplina dentro da escola de oficiais alemão como se vestia de mulher porra os caras é verdade é verdade eu tô mentindo não tá não é fato porra não tá não cara os caras se vestiam de mulher porra tem vários se um ouvinte o telespectador quiser vai lá no google porra tá cheio de figura de oficial alemão se vestir de mulher porra tá cheio e os caras vão lotar contra o homossexualismo sério é é instituir o tal químico no rosa não pode é ruim é meu é você ver essa era a Alemanha a Alemanha era era a união de bicha-porque revoltada porra puta merda cara puta merda porra porra não tô de sacanagem porra não tô de sacanagem não é à toa que foram pra Paris pra pegar meia de seda porra caralho gente vou aproveitar agora o finalzinho do episódio pra quem tava aqui pelos estados mentais obrigado até semana que vem pra quem quer saber um pouquinho mais daquilo que a gente falou na iniciativa acadêmica dos nossos professores aqui Marco Túlio Freitas e Renato Closs Simons voa abrimos um curso de pós-graduação aqui com a Faculdade Vanguard em parceria com a Columbo educacional que é uma empresa que foi formada por professores tá pra criação de uma pós-graduação em relações internacionais gestão gestão estratégica de marketing e direito tá e dentro de RI eu sou o coordenador dentro de relações internacionais eu sou o coordenador dentro de RI nós contamos no quadro essa figura aqui ao lado aqui ao lado Renato Closs que tá em Araxá por causa da pandemia se não fosse a pandemia estarei aqui em São José comendo um bolinho e conta também com pós-doutor gente que que deu aula na Escola de Comando Estado Maior do Exército então que é o caso do César Campiani que fala sobre a FEB né barbudos e fatigados ele já já contamos com o apoio dele com a presença dele dentro da disciplina de estudos estratégicos ele será o nosso professor de estudos estratégicos ou seja você vai estar estudando com o corpo docente feito e pensado a dedo tá certo então a gente tá esperando aí como é que vai ser a pandemia se ela vai resolver acabar ou não enfim pra começar o curso de de relações internacionais maravilha contato como é que faz pra pra fazer contato com vocês nós temos uma uma page agora dentro da Faculdade Vanguarda que é só um momento aqui é é já peguei aqui faculdadevanguarda.edu.br boa tá existe um WhatsApp Business que tá ligado diretamente a nós que é 12 98 19 4 7 6 7 9 repetindo 12 9 8 19 4 7 6 7 9 ok e iremos também trazer já fica aberto aí figuras polêmicas para conversar com os alunos tal como esse cara que tá aqui em cima ó se ele não ficar criando caso aí em São Caetano e e vir pra cá né vim aqui falar com os alunos vamos sequestrar o Smith vamos sequestrar o Smith para falar com os alunos exatamente sobre esses aspectos morais aí da da ética na guerra já tá aberto o convite pra você falar sobre isso tá então falar sobre o livro dele a Polônia resiste né obrigado então vai ser um lugar acadêmico plural ok plural de excelência e aí ó ele pega o livro dele né mais pra cima isso tá beleza é quando formos vivos a Polônia não perecerá isso é um calhamaço enorme que dá pra você quando terminar de ler matar qualquer pessoa barato qualquer coisa mas mas enfim é é um será um lugar plural vai ser um lugar é de discussão e pragmático onde você apenas não vai aprender o acadêmico aquela coisa saco 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 né da teoria vai ser aquela coisa prática e que nossos professores professores nossos professores aqui terão a pecha da inovação é sempre buscar vanguarda dentro do do ensino e o modo de ensinar tá certo maravilha excelente senhores muito bom muito muito obrigado pela participação de vocês e meu caro ouvinte se você acha que alguém pode gostar desse episódio também compartilhe o link com essa pessoa não seja egoísta nesse seu conhecimento vamos divulgar a história militar vamos divulgar o conhecimento desses professores que nos acompanham em todo esse episódio e até semana que vem até porque dá assunto pra 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 jantar de família muito mais sim todo mundo tá comendo lá o frango com macarrão vamos falar sobre o Eichmann olha é um belo assunto de domingo quem assistiu o podcast vocês lembram do Eichmann aquele filho da puta é um filho da puta valeu valeu e aí A CIDADE NO BRASIL